Eu acabei de acordar um tempinho atrás e a portaria falou comigo mostrando um documento que dois policiais estiveram aqui na portaria do meu prédio, me intimando a ir no lugar até as 14 horas hoje no centro. É uma quarta delegacia de crimes, de ativos em relação à internet, a coisas cibernéticas. Eu não sei exatamente do que se trata, mas eu tenho que ir lá até as 14 horas. Mas eu quero deixar essa informação aqui na internet. Mas sabe quem criou essa delegacia? Ela foi criada em dezembro do ano passado pelo Dória. Vivemos uma tirania, uma ditadura, onde nem podemos nos expressar ou mesmo questionar os atos absurdos de um governo que não está preocupado com ninguém. Com empresário, com comerciante, com funcionário, com ninguém. Ele não está preocupado com a sua saúde. É uma tirania, é uma leviandade expressa e concreta. Nós percebemos num ato desse que eu vou lá, vou me informar, depois eu comento do que exatamente se trata. Mas é uma intimação que eu recebi. Quer dizer, eu sou jornalista, sou artista, eu não posso mais me expressar. Vivemos uma ditadura. Questionar esses governos absurdos e obtusos nos leva a situações como essa. Me diga, não é um desrespeito contra a liberdade? Então, não temos mais liberdade. Vivemos uma ditadura. É isso que eu queria dizer e seja o que Deus quiser e nos proteger nesse Brasil que virou esse caos implantado por essa esquerda, que antes era uma esquerda mais bonitinha, mais refinada, mas hoje se revela do que realmente se trata.